A gente está repercutindo aqui um assunto na comunidade de Laginta e Alflatônia, né? Que aumentou para 11 o número de viveiros de mudas de laranja e limão com suspeita de contaminação pela bactéria cancrocítrico. A reportagem vai contar sobre isso. Balança. A comunidade da Laginta e Alflatônia é conhecida no Brasil pela venda de laranja, mexerica e mudas ornamentais. Os comerciantes aqui estão apreensivos. Técnicos do Instituto Mineiro de Agropecuária IMA continuam a fiscalização nas plantações de citros. Eles procuram mudas contaminadas com a bactéria cancrocítrico. A prefeitura acompanha o trabalho da força-tarefa do IMA para dar suporte aos produtores que tiverem perdas nos viveiros. Tão logo a prefeitura municipal de Alflatônia soube da fiscalização por parte do Instituto Mineiro de Agropecuária nos citros. Nós tomamos a providência de acompanhar essa fiscalização e prestar o total apoio aos produtores de mudas, entendendo que fiscalização nenhuma pode vir dessa forma sem ser acompanhada de política de agricultura. A produção de mudas ornamentais e de citros na Alaginha abastece o mercado nacional, segundo o Lucas. A Alaginha é um dos maiores produtores de mudas do Brasil. A gente, até do município de Alflatônia, as pessoas nem conseguem ver o tamanho que é a importância disso para o estado, mais ainda para o município e para o Brasil. Segundo dados do Instituto Mineiro de Agropecuária IMA, há mais de 30 anos não havia sequer suspeita da bactéria cancrocítrico nas plantações da Alaginha. No caso de contaminação por cancrocítrico, a amostra é coletada e enviada para um laboratório credenciado junto ao IMA, para confirmação. Se positivo, a plantação tem que ser eliminada. Nos casos positivos, Jader diz que o produtor é notificado a eliminar as mudas contaminadas. Ele tem duas formas para fazer isso com segurança. Ele tem duas formas de erradicar. Uma é enterrar todo o material, inclusive a sacola e o material vegetal, ou então tirar a terra e fazer a queimada das mudas. A destruição de plantas com a bactéria é feita somente para as espécies de citros, num raio de 150 metros. Outras mudas são preservadas de acordo com Jader. Todas as espécies vegetais, sejam mudas ou plantas que estejam num raio de 150 metros do foco, têm que ser igualmente eliminadas. Independente da espécie? Independente da espécie, mas tem que ser citros, ou seja, laranjas, limões, tangerinas, pocãs. Todas as plantas de citros têm que ser eliminadas num raio de 150 metros do foco onde foi confirmada a doença. Acompanhar de perto aí, né, Fanto Antônio? E vai atualizando para a gente aí.